E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, muito ótimo e hoje eu vou fazer um review do filme Star Wars Os Últimos Jedis. É, eu assisti o filme e eu já posso falar que eu gostei, eu amei e é claro que essa crítica não vai ter spoilers, então se você não assistiu, tudo bem, pode assistir de boa, ok? Então, sem enrolar, let's bora! O medo básico de Os Últimos Jedi é realmente bem simples. Enquanto o Rey se encontra com o Luke, a Leia e o Podemiro participam da contínua investida contra a Primeira Ordem que cresceu em força depois da destruição da base Starkiller e pretende destruir todas as pessoas da resistência de forma rápida e intensa. E uma coisa é certa, nesse filme não tem mais aquele gostinho de remake que nós tivemos no Despegar da Força, isso é ótimo. É uma continuação e tenta se distanciar ao máximo dos filmes de 77. Star Wars é ação, é claro, o filme se chama Guerra nas Estrelas. E o filme não esquece que tem que entreter o espectador na cadeira do cinema. E mesmo nos primeiros minutos, na grande sequência que abre o longa, mostra que tem muito espaço para cenas que te deixam de olhos abertos e um pouco sem fôlego. O Podemiro é o protagonista de algumas delas, mas o restante fica dividido entre todo o elenco central, o que é bom e é justo. O filme não é perfeito, na verdade ele está longe de ser perfeito. Apesar de toda a emoção que ele traz para os fãs de longa data dos últimos Jedis, ele desaponta em ser dividido em duas tramas centrais. Ele se divide muito, ok? Um filme se torna dois. Nós temos o Núcleo da Força e o Núcleo da Resistência. O Núcleo da Força é claro, é com o Rey, Luke Skywalker, o Kylo Ren e o Supremo Líder Snoke. É lá, aquele núcleo lá. E o Núcleo da Resistência, que é um pouco mais arrastado e nitidamente está ali só para completar os minutos do longa-mentragem. E é verdade, mas adiante as duas linhas de história se convergem. E como é de se esperar em qualquer filme que se prece, tudo passa a fazer sentido. Portanto, o Núcleo da Resistência é necessário e vital para criar a emoção necessária da narrativa. A forma que ele foi feita, porém, deixou tudo um pouco mais arrastado, certo? E principalmente quando ele tenta introduzir um certo personagem do Benílcio Del Toro, que são um pouco gratuitos e ele é meio desnecessário. Você sente que ele não precisava estar ali na trama. E nós também temos o Kylo Ren. Nós precisamos falar dele, porque ele mantém um nível, no mesmo nível que nós vimos no filme anterior, só que ele dá uma evoluída de forma inesperada. É muito interessante como o filme trabalhou a versão jovem do mito na jornada do herói em Ben Solo. E nas consequências que isso vai trazer para o restante do elenco. Se você acha um Kylo Ren um bebê mimado e chorão, só por ele não vai mudar, ok? Porque ele continua daquele jeito histérico, louco, mas eles dão um porquê dele ser louco assim, entendeu? E se o Darth Vader era uma máquina imparável, free e calculista, o Kylo Ren é como se fosse uma versão ainda mais intensa. Mesmo que não aperfeiçoada do seu avô. E ele não é muito calculista. Ele vai lá e faz por instinto mesmo, por raiva. Mas também temos que falar da Rey, é claro. Se nós vamos falar do Kylo Ren, temos que falar da Rey, que é a contrapartida dele. E para quem está preocupado em ver a Rey se tornar uma heroína muito poderosa e sem grandes explicações, Os Últimos Jedi vem para contrariar essa ideia. Não vale falar como, é claro. Mas a personagem cresce de drento para fora, revelando suas origens para o público e praticamente apertando a mão de cada espectador enquanto se apresenta de verdade. Mas com ações, não palavras, né? Quase tudo que você viu sobre a heroína em O Despertar da Força é abordado aqui. Seja de formas mais básicas ou mais detalhadas. I've seen this raw strength only once before. It can scare me enough then. It does now. A versão de arte do filme, assim como a fotografia, são casos excepcionais de bom uso de luz e ângulo. Mesmo com projeções em 3D, que geralmente deixam as imagens mais escuras, sabe? Cenas como a batalha de Cratch, que ainda é mostrado no trailer, se destacam ainda mais ao utilizar o contraste de elementos próprios da natureza. E tudo se encaixa bem nesse sentido. Tudo funciona e é agradável aos olhos. Finalmente nós tivemos inovação. Os últimos jedis têm uma falta de medo de inovar, ok? Eles não fazem como eles fizeram em O Despertar da Força aqui. Vamos só dar uma requentada aqui no que nós tínhamos e colocar aí. Não. O novo longa-metragem adiciona elementos extremamente importantes da mitologia da série. E há sim alguns momentos que parecem ter sido inspirados por longas passados da saga, mas é só uma impressão básica, que logo some para dar lugar a boas ideias, e além disso, ideias que fazem esse Star Wars ser mais do que apenas um novo filme da série, mas também um marco. O que importa de verdade é que Star Wars ainda é sobre o seu maior tema, esperança. E não é sobre Jedi, Sith, Forças, Sabres de Luz, e nem sobre os Porgs ou qualquer outro bichinho fofinho que a produção insista em nos apresentar. No subir dos créditos, vale se lembrar dessa lição máxima que a saga nos traz, e que isso é muito importante. E se isso não ficou claro desde que você viu o primeiro filme, que era Uma Nova Esperança, e nem mesmo depois dos mais outros seis ou sete longas, em Os Últimos Jedi você vai sair da sala de projeção com certeza da mensagem. Por mais que Star Wars Últimas Jedis tenha sim problemas que poderiam ter sido evitados, a aventura ainda termina com um saldo positivo, frente a tudo que é visto ao longo de poucos mais de duas horas e meia. Suas inovações também farão com que entre para a história e torne-se um dos filmes mais importantes e emblemáticos para a marca e seus personagens. Pessoal, você assistiu Star Wars Os Últimos Jedis? Você gostou? Você não gostou? Não se esquece de deixar aqui nos comentários que o vídeo assinou o canal. Valeu, falou e até mais!